Fala viajante, estamos aqui no aquário de Ubatuba, aqui em São Paulo, vou mostrar para vocês agora, mas antes disso já curte esse vídeo aí e se inscreve no nosso canal. Vem comigo! Aqui em Ubatuba tem uma homenagem para Jacques Tustot, ele foi um dos pioneiros no mergulho do cilindro, no mergulho autônomo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.